e sabe qual foi jão como começando mais um vídeo pesado aqui no canal é então hoje eu tô aqui com a minha namorada para tá fazendo um vídeo pesado para vocês tá ligado então já vai deixando seu like daquele jeitão certo o vídeo de hoje vai ser como bom eu separei ali a foto de 20 youtubers famosos que muitas pessoas conhecem e a gente vai tá vendo se ela conhece pelo menos 10 deles né se ela consegue acertar pelo menos 10 vai ganhar 10 reais então já deixa o like aí que não deixou o like se inscreve no canal compartilha para todos os amigos ver porque esse vídeo vai tá show em ou não é isso aí e puxa a vinheta o bigode na régua maior disposição então vou preparar a imagem aqui para a gente começar a brincadeira são 20 imagem e ela tem que acertar no mínimo de não tem que acertar 10 para poder ganhar 10 reais não é 10 para eu não sou rico não então ela tem que acertar 10 imagem para estar ganhando 10 reais e você já tô vendo aí a primeira imagem aí a primeira ela acertou cara ai meu bolso muito fácil muito fácil muito fácil agora vamos para próxima né ó não se se preocupe que eu tô no chão aqui não porque eu tô passando aqui tá se ela não sabe é que é cocielo Júlio cocielo não é ele mesmo é júlio cocielo também se não acertar tá tá foda se não acertar tá foda né meu deus ó já acertou dois né vamos para o próximo mandei todo mundo sabe você falou que vale o nome do nome do canal ou nome do verdade eu falei que eu falei que vale o nome do canal ou o nome da pessoa né ela já acertou dois é terceiro com ele ó ela já acertou três vamos para o próximo eu não consigo lembrar o nome dele meu deus ó se sabe eu não consigo lembrar o nome dele não consegue lembrar o nome dele mas você conhece ele para saber eu já assisti o vídeo dele ele faz vídeo de carro de carro esse daí é o edu coffe né é o edu coffe pode pular pode falar para o próximo aqui não se tinha pulado essa foto aqui não tem como não está aqui se você você não sabe quem que nossa tá batendo luz não é que ele é versão zóio essa é muito velha 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 nada não tá juro aí eu não vou conseguir lembrar o então isso aí você não sabe né nossa bota muito velho ok nome dele é o aroã então até agora ela não acertou eu já acertei três tem que acertar 10 vai tá pegando youtuber muito difícil não eu tô mais favor se você não conhece meu deus né o chip muito youtuber difícil ela que não conhece que é difícil é eu não faço nem ideia de quem seja então não sabe esse daí não vou pular ele deu portuga PC amigo do edu coffe não sei o que o aroã também era amigo dedu coffe agora você vai colocar amigo dedu coffe eu não lembro nem o nome eu não lembro nem o nome dedu coffe eu vou lembrar o nome do amigo dedu coffe ok você acertou também pula ah você tá pegando foto velha dele sim porque ele só tem cabelo pintado e ele tava de cabelo preto nessa volta ainda olha ela traz um quadro lá atrás não vai saber esquecer gente você vai perder uma oportunidade eu acho que ela não sabe não é só tá me dá tempo dá tempo me deu branco agora mas eu juro que cadê meu celular vou botar cronômetro cronômetro tá rodando gente como que eu esqueci o nome dele meu Deus do céu eu falei o nome dele ontem eu não acredito que você não vai me me deu branco me deu branco cronômetro tá passando eu não posso esquecer o nome é Felipe Neto Felipe Neto acertou 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 depois de 10 horas eu acertei caraca pode pular você tá pegando foto muito antiga não o que é isso mas se você não saber resende caraca de primeira acertou resende aí acertou cara pode pular a versão zóio na cara também né pula eu não vou pular a dona em russo caramba olha a foto que você colocou antigona nem parece que ela é isso não faço nem ideia não faz ideia pô não faço nem ideia tá alto vídeo dele aí no YouTube aí eu vou pular daí o Renato Garcia nem ideia próximo nossa eu tava vendo vídeo dele esse dia mas eu esqueci o nome dele eu vou perder os 10 horas até o Mike 21 ah pelo amor de Deus olha a foto que você coloca não nossa mas se você não reconhecer o óculos na cara tampou na cara dele de toca mas se você não reconhecer ele dá para saber quem que é essa foto não lote que dá eu acho que não não acho que dá colocar um óculos uma toca na sua cara nem eu vou conhecer você é irreconhecível não não sabe quem é que é Greg Ferreira moleque brabo eu não acredito que eu esqueci o nome dele esqueceu até agora você acertou 6 eu não posso esquecer o nome dele meu Deus do céu não vai lembrar né tá pera esse daí é o ó não vai falar pode falar pode falar tipo a letra inicial não tem letra inicial então só falar a letra inicial para ver se eu lembro a primeira letra do nome dele é G não vai lembrar não esse daí é o Gerson que eu sou um aborqueque que o óleo o óculos é tia ah não faz ideia não faz ideia não 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 peraí peraí caraca tá da cara cara que tem chocolate no nome não é não sei vai ter que acertar o nome é chocolate ah mas e aí tem que saber o resto é é e aí 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 rafael chocolate acertei acertou a rafael chocolate calma aí deixa eu marcar que você acertou mais um ela acertou 7 calma aí cadê o marzo eita galera vamos para o próximo pode pular mix reinaldi achei que ia esquecer né é acertou mais um mix reinaldi também se não acertar também esse daí né deixa eu marcar aqui que ela acertou oito falta mais dois ó tem mais três fotos ela precisa acertar duas das três fotos que ainda tem a não só tem três é só três aí você pegou pesado aí você sabe quem que é a gente via vídeo dele lá fazendo as cantadas lembra ah eu não vou saber quem assistir vídeo dela você fazia lembra que ela veio nasceu sim mas você que assistiu o vídeo dele eu não sei quem é meu Deus pode ser o nome do canal né pode canal você não é canal canalha é canal e aí e aí é dois minutos já que pena posso falar o nome dele no canal é tipo isso é tipo isso caraca para o último aí daí era para você acertar agora eu perdi qual que é esse daí Matheus Matheus é esse daí por um ela não ganha ela acertou 9 de 20 vai colocar mais uma foto não vou perder eu vou quem sabe na próxima você ganha aí né quem sabe na próxima você ganha aí então é isso daí galera se você gostou do vídeo deixe seu like compartilha para todos os amigos ver me siga nas minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo agora sim porque o editor vai colocar minhas redes sociais bem aqui assim deixe seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito aqui porque o bigodinho tá chave valeu falou e fui fui Então E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma